O relógio já passou dos 49 prometidos pelo árbitro, cai a chuva, que tensão, cobrança de escanteio, Alisson! Alisson! Gol! Alisson! É do Liverpool! O goleiro brasileiro vai para dentro da área e resolve como atacante! Que momento! Que coisa sensacional acontece no estádio de Haltorns! Alisson de cabeça! Para o pai, né? Para o pai, né Alisson? É para o pai! É para o pai! É para toda a torcida do Liverpool! É para arrepiar o amante do futebol! Alisson subiu, escorou, copiando o Salah! Copiando os grandes atacantes da história! Um gol assinado por Kenny Dalglish, Ian Rush, por tantos e tantos... Rob Fowler! Por tantos e tantos que já vestiram essa camisa sagrada! Alisson neles, Mário Marra! Que isso! Dois para o Liverpool! Um para o West Browage! NoHis nove", eu peito! Tchau! 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 Obrigado.